E aí E aí O que é que eu balanço? Quando o Vendávio chegou no 41 Ele tinha essa proteção na lanterna de trazer? Ou foi algo do batalhão que fizeram? Ah velho, eu não lembro, eu acho que era do batalhão isso ai Quando ele era do batalhão de choque não tinha Pô, eu tava com um mau charme isso ai mano Tá A proteção A proteção Consegue por um pé? Abre a sequeira Não sei, eu acho que nunca pede não Só dá um charme Acho que protege de pedra Protege de depredação né velho É O Vendado ai passando O morador vai e o morador Acho que é de pedra o bagulho, tá ligado? Quebra a lanterna Hoje não vai ter boca hein Tinha que ser morador de favela Tinha que ser morador de favela Caldeeees Que duplicado não Tem que ser morador de favela Não vai ter que ser morador de favela Mais um dia Tem que ser morador de favela Tem um prazer É verdade Tem que ser morador de favela A placa ali embaixo Fica previado falar da mãe Ah, é perdão, perlão Toma um réu aqui, desculpa. Obrigado. Você vai me pegar um pré-pulo? Cheio de curros em cima da comunidade agora. Curros, gurupus, sei lá que merda é essa. Doidinho pra pegar no pulo, filho. Botar pra correr e deixar a mesa montada. Tomara que dê tempo. Eu acho que a gente vai bater de frente mesmo, filho. A gente tinha que ter entrado por trás. 12 horas, 12 horas, tô vendo. Correndo. Foguetiro, foguetiro, hein. Olha lá, dois, 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 são dois. Sem desolgar. Passou na rádio, passou na rádio. Fuzil nas costas, fuzil nas costas. Fuzil morreu. Fuzil morreu. Correu pra trás do morinho ali. Eu não tô olhando pra frente não, hein, pai. Tô dando mais seis aqui. Tô com muita escana. Eu tô duas aí, filho. Carro da cor, ele tá atrás, filho. É que não soube mais não. Aí, quer descer pra pegar aquele maluco? Calma, calma. Segura, segura. Fiz dá uma embala aí, galera. Vai embala, vai embala. Caô. Mentira, cara. Caraca. Muito bom. Ah, eu... A boca, a boca aqui, olha. A boca, ó. Tá com droga ainda. Tá com droga pra caramba, velho. Em cima, em cima tem. Tá, calma. Muita gente dentro daquela casada aí, hein, civil. Muita gente, hein. É a Core ou é a PM? É a PM, é a PM. Tô vendo o fuzil, tô vendo o fuzil. Bloque na cinta. Matei. Bem no canto tem mais um de preto ali, Rico. Tá com fuzil nas costas. Motociclista. A mesa desmontou a mesa? É, eu acho que sim. Quebrou. Quebrou, né? A cara da Core pensou que... Pensou que era da Core. Ajudou, tá bom. Muito bom, muito bom. Uma batida lá, tem mais um, né? Tem mais um, tem mais um. Tá. Maralha, nerdão. Quebrou. Quebrou. De rajada na cintura, hein. Vai pra casa, filho. Vai pra casa. Tá com fuzil? Quer quebre? Quer quebre? Calma aí, vamo lá, vamo lá. Vamo voltar. Se ele voltar, eu quebro, hein. Vou estragou aqui agora. Não, volta. Ah, volta. Só o piloto, hein. Só o piloto. Tá no visual aí, bolo? Calma, calma. Colete por seis horas. Colete por seis horas. Levanta a mão. Calma pro alto. Tá sem fuzil, será? Não sei, não sei. Tá aproximado, tá aproximado. Tá aproximado, tá aproximado. O cara que tá na direita fica esperto os dois aí. Olha a cintura, olha a cintura. Tá de colete. Tá de colete. Tá de colete. Tá de colete. Vira de costa e levanta a camisa, doidão. Levanta a camisa. Levanta a camisa aí, porra. Vai tomar, vai tomar. Tem nada, tem nada, tem nada. Tá com arco. Tem sorte. Tem sorte. Tem sorte, filho da puta. A moto não volta mais, não. Não volta nada. Ele saiu. Não volta nada. Não vai ficar na casa ainda. Vou dar a minha volta aqui. Caraca, aquela boca tava lotada, moleque. Tava lotada. Mas quando a boca tá ali, a gente consegue pegar ou... Consegue, consegue. Tu não pegou a droga, né? Acho que o cara da... Não, mas eu peguei no corpo do carro. Ah, então. Porque ele retirou a droga, tá ligado? Isso. Eu acho que o maluco da Foz quebrou o cara da moto. Acho que o maluco da moto, mano. Não, mano. Não dá nada. Tem mais cara lá pra não quebrar. Direita, direita, direita. Moto, direita. Moto, moto, moto. Piloto. Ele foi por trás. Por trás, aham. Nem foi bicar ali não. Deu sorte aí. Peidor. Peidor roxo. Ainda tirei. Só tirar... Foi embora. Só tirar a porra do fuzil, filha da... É, então. Pô, nunca vi, cara. Nossa, isso aqui é um mel, cara. Meu Deus do céu, que vida boa. Já imaginou trabalhar assim antes, Coronel? Nunca. Ó, é aquela casinha ali, ó. A branca. Uhum. Orelhão na frente ali. Vou passar, hein. Pô, aquilo ali é uns viciado, mano. É uns viciado, é. É uns viciado, cara. Ali é a moto ali. Alerta, subiu. Seis horas, seis horas, ribas. Tem um sonho. Tem um sonho. Não é o cara que tá armado, não. O cara tá armado, tá de camisa. É, tá de camisa. Mas ele não tá com um bloco na cinta? Não consegui viver. Acho que não tá, não. O que é que esse cara deve tá... Cadê a Fenix? Chama a Fenix. Apareceram aí. Solicito apoio da Fenix aí. No state health aí, correto? Aonde? Não é seis horas ali. Deslocamento aí. Gerou. Preciso de apoio das demais viaturas? Não. Negativo. O cara fica doidinho com essa junção. Revista lá no... Na 29. Não, o pai não sabe. Não... Cai nada. Vai junto também, filho. Vem cá. Não tô com nada demais não, pai. Qual foi, mano? Me libera aí, por favor. O que tava deitado ali, rapaz? Tá com alguma coisa? Suave. Revistou ele? Revistou, bora. Bora vendo. O que tava caído ali, morto ali, tá com alguma coisa? Já foi, já foi. Não, só a garrafa assim. Ô, coronel. Sim? Dava pra pegar, dava pra... Pra ter uma oportunidade com esses dois aí, mano. Que isso, paisão? Me libera aí. Qual foi, mano? Dava pra pegar umas infos, né? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, pai. Qual que é o nome de vocês? O meu? É. O meu é Ruama. O outro aí, qual que é o teu nome? Sei não. G-Train, pai. É o quê? G-Train. G-Train? G-Train. G-Train. G-E-I-E-E-W-E-W-E-W-A-동-V-A-D-O-E-W-T-O-O-O. C-S-S-S-S-S-S-S-S. S O que ali dentro? Sou morador. Eu sou nada. Para de carô, meu amor. Calanar de carô, né. Seria qualquer coisa pode ficar pagando de maluco mesmo no bagulho? Não, eu tô exagerado, eu. Eu também tô exagerado, eu. Porra eu tô desarmado, eu minha mais... Entendeu? Esse colete aqui, esse colete aqui, esse colete aqui, esse aqui é só pra grupo mesmo Isso aqui é tudo de paintball Carpaçó, tá ligado? Isso aqui é paintball Paintball, tá ligado? Mas é profissional de paintball, lá no camping Não tem a cooperar não, cara não, valeu já É não, tem a não Não, tava claro, tem a negociar uma liberação aí, né? Vô, 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 tá bom, vô O reflex da penha ali do lado Pode agarrar, pode agarrar, eu só era puxa lá mesmo É verdade, dá pra deixar os caras ali na penha, né? Vocês são o quê? Eu só era puxa lá mesmo, velho Radinho? É, é, só era isso só Quem que é o dono de lá? O quê? Quem que era o dono lá? Sei não Ah, para de caô, chefe Você que é dono de lá não, tá? Correto, eu tô bravo aí, tá se deslocando um ponto zero aí Pode buscar o colete, correto? Ah, correto mesmo É, ele que ia pagar de maluco mesmo O que a gente botou lá então? Você não sabe quem é o dono? Só, só conhece o dono que é gerente, hein? Desce não, desce não Só quem a gente botou lá então Ah, quem me botou lá foi o gerente E quem é o gerente? O gerente, o gerente eu não sei qual dele não Só quem tu não sabe nada Pô, meu chefe Entrei hoje lá, cara Entrei hoje Entrei hoje Pô, quem entrou hoje no bagulho Já rodou Tu não sabe o nome do cara? É, eu esqueci o nome do cara A gente não tá copiando com nada Depois te passa a lembrar ou tu vai lembrar sozinho? Nós vai dar oportunidade para vocês Vocês passam tudo, tem que passar aí Nós conseguem liberar ou vai... Vocês vão rodar para o bumbum, cara Qual foi? Qual foi? Tira o cabelo aqui, cara Pelo amor de Deus Vocês vão querer... Vai descer aqui para nós copiar só então, mano Não precisa descer não, cara Tem bug para falar aqui Não dá um papo, irmão Não, desculpa descer Senão a gente come na porrada Já era E aí, vai querer por bem ou por mal? Vocês que escolhem Só depende de vocês Cara, você não tem nenhum flagrante Me prendendo aqui não, pai, não Meu irmão, você tá com corlete à prova de bala, chefe Não, pô, esse aqui é só bagulho de roupa mesmo, pai É normal É normal Vamos lá, vamos levar no... É a capa no bagulho, tá ligado? Ele vai ver o... Não, já prepara o balde, já prepara o balde Vai lembrar ou eu vou ter que fazer lembrar? Agradece o apoio da Fenix aí Mas tá tentando ser magnífico Grata aí o apoio da Fenix aí A Habana de Fenix aí Eu falei que pode retomar o serviço Tem uma conversa aí Vai retomar o serviço aí Tem uma conversa aí Cês vão falar o nome Que é o Fenix Não se desrola aí, paizão Eu falo aqui o Papo Man E espera eu e a amiga aí Depende de vocês, chefe Depende de vocês, entendeu? E espera eu e a amiga aí, mano Então, meu irmão, você vai fazer o que a gente tá pedindo? Porque a gente pare mais o que, a gente não sabe mais de nada. Agora tu deu papo, fala aí. Tu é mais o que lá dentro? Um falou que era radinho, e tu é o quê? É, agora que tu abriu a boca. Um soldado. Tu era soldado lá? E arma, tu jogou aonde? Além desse fuzil que tá aí na tua cintura? Lá pro mato. No mato? Se não for lá, não vai achar? Talvez. Talvez? Tu vai mostrar onde é? Ou tu tá de papo torto? Vou mostrar. Para de caô, doidão. Tu vai ficar nasci ontem. Ele ia falar pra região do colégio lá, meu. Lá não é só falar. Pô, ele ia ficar nasci ontem, pô. Vou falar pra região do colégio lá, lá eu faço falar. Opa, ali. Dá, dá o chile, tira. Aí, toma aí. Valeu. Esse aqui já não usa farrequinha, assim. Tá perdojando, já. O chile, daí lá eu pego um limão lá. E eu falico. Vai se confessar hoje, hein. Aqui do lado, aqui, rapaz. Esse aqui é o policial. Aqui, ó. Esse aqui. Ah, rapaz. Pra cá, ó. Pra cá. O outro também. Ah, opa, aí. Aí, a gente tá chegando no ponto maneiro. Qual a frequência? Qual que é a frequência? 3, 3? Cesta aí. Se não tiver ninguém falando, esse aqui já vai morrer. Vão ver. E ninguém falando. Até agora. Vai o seguinte, cadê o Santos? Ô, Pedro. Pega esse aí. Pega esse aqui, ó. Leva a mulher pra lá. Vai mais um lá com ele. Vai lá com ele, lá arriba. Ô, não. Pera aí. Segura. Vai tu, baldejo. Vai tu, que é mais bonzinho. Pega esse aqui com a meia na cabeça aqui. Acompanha lá o policial. Correto. Se eu tô bravo, eu tô mandando o patrulhamento aí. Correto? Você aqui, Xará. Encosta na parede aqui. Encosta na parede. Vira de frente pra mim. Vira de frente pra mim aqui, cara. Vira de frente pra mim. Qual a frequência lá da tua comunidade? Eu não sei não, pai. Você não sabe. Você tava de raizinho lá na frente. Você não sabe a frequência? Eu tava lá na frente lá, mas eu ia ficar aqui. Acabate de ligar lá. Não foi a frequência. Tá, o papo. Fala, eu vou começar a te bater. Quê? Fala, eu vou começar a te bater. Que isso, cara. Não sei não, mano. Tu laxa não, por favor. Então, me dá uma informação que vale a sua vida. Qual foi? Me dá uma informação que vale a sua vida. A... A minha vida, mano? É. A única informação lá da comunidade. A tua patção lá de baixo. Eu vou te falar pra cabeça aqui agora. Não, 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 mano. Como eu te falei, mano. Eu te cheguei hoje. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ai, do radinho. Qual é a frequência do radinho? Bora. Eu não sei não. Tu acabou de chegar lá, cara. Acho que eles trocou. Você nem é radinho, porra. Eles trocou, mano. Sim. Não me dá uma olhada na sapinha lá, mano. Zero. Aí, o setor Fox tá remodulando aí pro setor Alpha aí, correto? Não, 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 pai. Que isso, paisano. Não sei a frequência, não, mano. Não sei. Sei não, 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 pai. Sei não, não, não sei. Não sei a frequência, não, não sei. Não informação boa. Informação boa de quê, mano? Como que cê chegou lá hoje, rapá? Qual que é teu CPF? Qual que é teu CPF? Meu CPF? É. O que? Minha identidade? Isso. É o passaporte. É, acho que é 1594, pode olhar aí. Puxa aí, puxa aí, se tiver passagem ele vai morrer agora. Meu nome? RN Cria. RN Fiel. RN Fiel. Não tem nada não? Pô, meu irmão, dá uma informação boa aí, cara. Quem que é o frente lá? Quem que é o gerente? Não sei não, paizão. Papo correto mesmo. Vocês estão envolvidos no quê? Lá, qual é a facção lá? Qual é a facção lá? Qual que é lá? Que que vocês lêem lá? Qual é a facção lá? A facção é o terceiro. Terceiro? É o CPF? Isso aí. Qual é o forte de vocês lá? Quê? Qual é o forte de vocês lá? Sei não, mano. É o quê? É roubo de carro, é o quê? Droga. Não sei, mano. Cheguei hoje. Entendi. Ela tá de sacanagem, velho. Ela já chegou pra fechar lá direto então? É, pô. Entendi. Ó, o bagulho vai ser passar isso aqui, não presta pra nada, pô. Nem vejo ele nem te ouvir, mas os caras nem me colocaram no bagulho lá, tá ligado? Pô, fazer o seguinte, cara. Fazer o seguinte, cara. Qual foi? Eu acho que eu vou encher meu braço de vaselina e vou enfiar inteiro no teu rabo e te usar de fantoche. Que isso, cara. Fazer isso comigo não, mano. Pô, irmão. Eu vou te dar um minuto pra pensar. Fazer isso comigo não, mano. Não sei de nada, não, mano. Fica de olho nele aqui, rapidão. Você tem um minuto. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só tu falar qualquer coisa aí, filho. Não sei de nada, não, mano. Eu nem vi gerente nem frente lá no bagulho hoje, irmão. Mas esse aqui não chegou hoje, tu conversou com alguém Conversei só com o maluco lá Que é esse de malu não Conversei com o gerente não Conversei só com esse mano aí, ó Esse mano aí, ó Esse mano que tá preso junto comigo aí Só conversei com ele Então ele é o gerente então O gerente eu sei quem é não, mano Fala aí, pô Ó A hora que eu subir e voltar, filho, ó Aham O cubo vai ser grosso Depois tu falava aí Só tava pelo menos a frequência Frequência do rádio Como tu é rádio Deixa eu te perguntar Para daqui, ô Aí subi, chega aqui Calma aí, calma aí Mantenha aí, filho Vem cá, vem cá Você tá com o visual ainda? Gostou Atravessando a faixa de gás Ô, Ferenci, o seu toral foi Vai portar pela linha vermelha Não vai falar nada então Gostou Não vou falar nada não, mano Pô, então o jeito de você te liberar, né, cara Você não sabe de nada Papo morreu como homem, mano Papo morreu como prêmio da guerra Tem que morrer, cara Chega aí, chega aí Vem cá, vou liberar tu e teu amigo Chega aí, pô Pô, aí, morreu com o meu prêmio da guerra Aí Tão disparando enquanto equipe Olha lá pro lendado lá Vou liberar você Eu quero falar mais alguma coisa Ou, porra Opa Vai me deixar aqui, rapaziada? É, meu irmão Olha só Já deu o que a gente precisava, entendeu? A gente tá te dando a coisa mais precisosa que você tem Tua vida O resto é contigo Entendeu? Mas tá me deixando nos alemão, mano É, meu irmão O resto é contigo O resto é contigo Vai passar rádio Coitado, cuidado, cuidado Embarca, embarca Embarca, embarca Embarca pela direita Embarca pela direita Embarca pela direita Maldito Direita Vai pela direita Vai pela direita, vai pela direita Rápido Fechar as portas Alô, você tem presentinho, hein? Alô, você tem presentinho, hein? Pois é, parece que é fora esses... Não estou chutando mais não Eles são do rádio 43, tá ligado? Estou no rádio 43, tá ligado? Tranquilo, só não fala nada aí, deixa guardado Provavelmente eles vão trocar frequência, tá ligado? Pra gente conseguir o que a gente queria Boa, champinho!